Música Nós piauienses temos um idioma próprio, o piauiês. Aliás, se alguém chegar de fora, não tiver um dicionário ou uma pessoa que possa traduzir, pode ficar boiando na conversa. Quer ver? Presta atenção! Todo dia eu fui na casa do cumpadre Chico decretar de deixar uma encomenda. Cheguei lá, tinha um arroz de capote, daquele de comer de catão. Mas estava tão bom, quase que a cumpadre passa por debaixo da mesa. E depois do almoço, botou uma meota, nós começamos de testa, só lembrando do tempo de rapaz, me chamavam de lamparina de forró. Pense numa pessoa pra gostar de um frege, de um fuar. Quando eu sabia que tinha, começava o fervião, o formigão. E eu era atirado, mas pra frente que bacia de cego. Fui inventar de bulir com a fia do tenente. Esse homem botou atrás de mim, pega não pega, pega não pega, pega não pega, pega não pega, e eu lasquei o pé na carreira na maior tubada do mundo. Eu ia lá bem, ficar esperando ele me descer um lenga, um sudenga. Tu é doido, rapaz! Se alguém de fora ouviu essa história, não deve ter entendido muita coisa.